Olá pessoal, eu estou aqui com a minha mãe de novo e ela quer mostrar a vocês as violetas dela que ela pegou, acho que foi mais ou menos um mês de manhã que estava tudo morto, aí a gente até fez um vídeo dizendo que ia mostrar ela recuperada aí, ela hoje resolveu mostrar a vocês não estão bem recuperadas não, porque já estão meio coisadas mas já estão bem, bem vivinhas já, né vai mostrando mãe, de uma por uma aí essas daqui foi que eu peguei, já faz mais ou menos um mês essas daqui já está tudo bonitinha falta só botar a flor em agora tem essas daqui, que essas daqui estavam quase mortas só estavam duas folhinhas parecem trouxe ela, já está bem bonitinha essa daqui do mesmo jeito, foi no mesmo dia dessa daqui foi mesmo que eu peguei essa também, está bem lindinha essa e essa daqui também, foi no mesmo dia essa daqui então ela é uma flor rosa nela agora essa daqui essa daqui já é diferente uma é diferente da outra uma tem uma cor e a outra já tem outra é tudo diferente mesmo, essa aqui já é bem roxa, né essa daqui chama a rainha, parece que é a rainha negra a rainha negra é pronto, e essa daqui faz mais ou menos uma semana essas daqui já está tudo botando as florzinhas, já está tudo florindo está tudo murchinha porque ela estava tudo mortinha lá eu peguei, botei dentro da água e agora replantei elas está tudo bonitinha estão botando tudo em flor essas daqui essa daqui é uma cor essa daqui já é outra essa daqui já é outra cor um botãozinho já essa daqui já é outra cor para colocar é, já é diferente essa é, essa daqui é outra cor também, está bem tristinha ela é quase uma rosinha, né está bem animadinha é bem animadinha e esse daqui também foi um pezinho essa aqui está bonita para ir essas violetas leva ela a bota é vocês vão botar cada buquê de flor vai para ir estão bem lindas elas e esse daqui foi um pezinho de mato também que eu trouxe de lá um pezinho de flor que eu trouxe de lá planta, né é e esse daqui também eu trouxe porque para mim ele nem ia recuperar isso aí eu botei aqui já está bem lindo ele é esse aqui? hum esse daqui e esse também será que foi mais ou menos o que? ou esse não? já foi mais ou menos um mês um mês, né ele é bem ruimzinho para pegar aí está bem bonitinho essa begonha não foi mãe? também essa begonha foi também de lá foi tudo dessa remessa que você pegou essas violetas foi é agora eu quero mostrar esse daqui esse pezinho aqui também foi de lá que eu trouxe hum está bem lindo ele já vem o cachinho já e esse daqui é meu trevo roxo trevo roxo mostra aí as flores dele já bota as florzinhas está botando as flores hum e esse daqui também foi que eu trouxe de lá também estava bem tristinho mas agora só sabia mãe que a flor dele não é essa vermelha é não, né? é na flor dela esse pedaço esse é tem o pólen sei lá como é é um negócio assim hum e esse daqui é meu coração ensanguentado foi que eu trouxe de lá também o povo chama de coração ensanguentado mas eu acho que é mesmo que é bem bonito e esse daqui também foi que eu ganhei essa aqui não foi que crede deu a senhora? foi foi que crede me deu é a suculentazinha é a suculenta é aí pronto aqui já tem umas folhas plantadas já essa daqui foi que eu trouxe de lá é e esse daqui também foi tudo foi de lá tudo foi de lá já foi essa semana que passou e tem esse daqui também isso não é aquela o fureco, né? o fureco que você já disse e aqui já tem umas plantadas já já tem umas plantadinhas já está ficando durinha já já está ficando já a planteia aqui dentro da caqueza também está bem bonitinha aí vamos ali mesmo agora vê o que eu quero mostrar amanhã hum que eu acho que nunca vai crescer mas que é isso não é essa essa bromelha aqui vê aqui é foi a menina que trouxe esse pézinho e trouxe esse deixa focar melhor aqui eu achei bem lindo desse tamanho agora a folha dela é bem dura essa é uma mini bromelha é bem miudinha amanhã tem que colocar ela no canto bem especial mesmo para ver se ela tira filhote amanhã é olha para aí que é bonita ela é linda a folha dela parece folha de plástico a senhora já viu bem dura não é? é parece um plástico só vê essa que a menina não é desse plástico de balde né hum hum senhor mãe também eu quero perguntar aquela planta que eu trouxe para a senhora a senhora plantou ela daqueles galhos sim está lá na frente que eu não sei qual o nome dela vai vai está lá na frente está lá na frente espera aí vou botar a pausa aqui sim eu mostro pronto gente eu vou mostrar vai estar falando eu vou mostrar essa plantinha que foi a menina que me deu bem pequenininha está linda suculenta né é é aí ela está crescendo eu estou bem animadinha com ela por causa que ela está bem bonita sim mãe vá pronto olha essa aqui essa daqui que meu filho trouxe ontem me deu já plantei ela hoje já não sei o nome dela não aí eu plantei ela não não sei o nome dela não a folhinha é bem durinha aí eu botei ela aqui para ver que ela vai recuperando e pega tem outro também o jarmin de cera que eu tenho para mostrar a gente vê vou botar aí seu jarmin de cera uma vez olha aí abriu mal abriu é jarmin de cera do roxinho é bonito esse ele não é roxo não ele é um cremezinho é cor de rosa um cor de rosa né é cor de rosa já tem outro caixinho que está botando aqui está enramando já está botando outro caixinho agora a mãe planta ali na frente da casa faz medo da pessoa roubar roubar é ali já tem outra raminha já está botando é bem bonito ele é que nem uma cera mesmo que nem um eu achei tão lindo é é bem lindo eu estou bem animada com esse pezinho de planta bora lá para a violeta de novo bora eu quero mostrar essa violeta também aqui que eu acho ela bem linda ela é branca né é branca e roxinha é está começando agora botar o pezinho e tem mais porque os pezinhos eu não vou amostrar tudo porque os pezinhos estão tudo feinho agora quando ela estiver bem bonita e bem florida eu amosto que o povo aqui chama dela rosa mosquito branca aí ela está bem linda o pé está está linda está bem lindinho cheio de flor e essa daqui é um pé de rosa tem dessa cor e tem dessa de duas cores e essa aqui é aquela rosa amarela rosa amarela aqui tu me desce o pé está ficando bonita está ficando bem bonitinho já tem esses outros cachos saindo e esse daqui foi que eu trouxe de lá também já está botando é uma qualidade de planta tem branca e tem cor de rosa e tem vermelha e aqui é a outra rosa cor de rosa já está começando botar também essa é a cor essa da lata é essa daqui essa aqui está começando botar tem esse cachinho tem esse esses cachinhos daqui e essa daqui é a rosa que enrama grande a rosa sendo grande que enrama beleza te devo olha que nem uma rama né é é bem linda essa daqui a minha prima ficou doidinha por essa rosa é linda ela é linda e tem essa daqui também que é daqui em rama sendo da vermelha está começando botar agora olha os cachinhos olha os cachinhos está cheio de botão está linda isso aqui é um liro né mãe é isso aqui é liro está bonito ele já botou um cachinho e já acabou eu quero agradecer a vocês e o último comentário os últimos comentários do último vídeo do último vídeo e muito obrigado e compartilhe e dê um like dê um like aí e se inscreva dê um like e se inscreva muito obrigado que Deus lhe potreja e tudo de bom muito obrigado gente até o próximo vídeo e compartilha esse vídeo compartilha mesmo vai compartilhando muito obrigado as mensagens que vocês mandaram para mim agradeço por tudo você achou tudo lindo eu achei tudo lindo tudo lindo muito obrigado tchau gente até o próximo vídeo tchau tchau tchau